Eu Amor A noite espera pela hora do nosso esplendor A luz acesa preparada para os dias de afeição A mesa posta à alma aberta a chamar amor e não A família em união Juntos somos mais fortes Seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que aceita o amor O amor Juntos somos mais fortes Juntos seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que aceita o amor O amor Juntos seremos o céu que abraça o mundo Juntos somos mais fortes Juntos seremos o céu que abraça o mundo Juntos seremos a voz que aceita o amor O amor Juntos seremos a voz que aceita o amor Eu não vou